O que você tem? Qual é o seu acervo? Mas o que parceiro? Eu não vou te perder nada nesse horário Porque você, a nada eu devo Pode crer, eu vou mostrar meu acervo Arco e flecha pra caçar esse cerco Tá ligado? Então você vai ser cansado Se liga, tira bem, você vai ser aponturado Então se liga, Felipe Almeida me atira Parceiro, tô lido, velho, soube na cortina Então se liga, campeão do nacional Quero ver se você vai fazer o fundamental Então se liga, você tá viajando Tanto pior que você tava lhe cagando Por ver que você tá arrebentado De doer lá comigo, você tá muito derrotado Então minha luta continuou, não tava lhe cagando O que você tivesse, saiu uma réplica sua E não sabe a sua Defendimento de Júlia da Etiópia Não, mano, porque a minha rima é bem composta A sua que é bem composta, então que parece bosta Então, irmão, não se compara Então se liga, eu quero ver se você vale a rima Deixa eu te explicar, deixa eu te dar um recado E você não vai ganhar Porque a sua vocabulária ali não cabe A sua mente tá muito preta Por isso que parceiro ela se torna a mente indefesa Não, não, não indefesa Eu vou mostrar a minha rima aqui, tá com certeza Você quer vocabular? Então se liga, seu otário Eu quero ver se você decora esse dicionário Fechou Fechou Quem que é o meu segundo round de mão pra cima e grita aí Você quer corra? Então filma agora, irmão, porque vai ser bombástico É o filipão contra coisa do quarteto fantástico Então se liga um cara é escolástico Então se liga, irmão, o negócio é drástico Irmão, qualquer a sua, vou mostrar qual é a minha Vou zoar você e a sua caracinha Tá ligado? Então se liga, cabeção Vem aqui na Riva, vou batalhar com o Filipão Então, olha só, esse cara aqui é o maré É o portanto fantástico, a família busca ver Só vem, 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 vem E infelizmente, você é o meu futuro E não tem um presente, porque você não quer seu aniversário E infelizmente, você não sou o de joelho Patilão, olha só, não derramou uma mágima Se você aprende o seu aniversário, a família não tem uma página Então se liga, vou te dar um stop Com a família busca fé, olha o que é que a Prigila e a Nova Iota Está no cara, então essa foi o que você E tá no localzinho, quero ver se envolver Tá vendo? Eu te dou um stop Se admira, eu tô aprendendo outra coisa Lá tem hip-hop, você tem um rap E não tem a sua caracinha, não tem o top Lá tem hip-hop, aqui tem também Você faz isso há mil anos, até hoje não é ninguém Então se liga, tem uma até de frente Irmão, você paga muito, mas não é tão inteligente Então olha... O que você acha 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 que Vai se ligando que minha mente cola agora Pra você, eu sou ninguém, só no carro de segura Porque no hip hop eu tô dentro Eu tô há cinco anos fazendo hip hop aqui no centro Ah, ainda aí, eu tô aqui também Se liga, eu não preciso te pedir licença Olha só, eu mostro o que aqui compensa Porque ganhar grau de hip hop é a noite Perfeito! Amorou! Acerta! Infelizmente o pai e seus jogos pensam Eu não tenho que me perder a licença, eu não tenho que me perder a licença Porque eu não sou seu pai, eu sou uma maia Mas tá fazendo de antivícios, para o seu pai Fechou! Olha a de votar! Quem tá pra ele, rola? Fechou! 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 Vamos votar, vamos lá! Fechou! 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 Quem vota em Dona Zinho, mão pra cima e barulho aê! Quem vota em Filipão, mão pra cima e barulho aê! Vocês votaram no DIN, DIN tá na próxima, é isso! Leitinho versus Fabrício